Fala rapaziada do canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo mostrando aí o desafio do papel higiênico, jogadores aí fazendo nas suas casas aí né, nesse tempo de quarentena onde jogadores estão sem jogar, sem treinar e está sendo feito esse desafio aí do papel higiênico, mas eu quero te convidar a ver esse vídeo até o final para você ver que o Marinho ficou pistola pessoal, Marinho não gostou muito desse desafio do papel higiênico não, então vê esse vídeo até o final, você que já é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, compartilha aí nas redes sociais, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, participa do nosso canal RBFootball. Então vamos para o vídeo pessoal, começando aí pelo Vinícius Júnior e o Vinícius Júnior aí fazendo as embaixadinhas com papel higiênico, vamos ver aí e depois do Vinícius Júnior você vai vendo aí outros jogadores, inclusive o Felipe Melo pessoal, Felipe Melo também, ao invés de fazer embaixadinha ele deu o carrinho do papel higiênico, vê aí pessoal. Saia o Roberto Carlos, gostando a habilidade também. Olha o Felipe Melo, carrinho do papel higiênico. Tchau, 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 tchau. Marcelo também entrou aí no desafio. Alexandre Pato. Alexandre Pato. Alexandre Pato. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um aí mostrando a habilidade com papel higiênico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.